Paz, povo abençoado, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo falando sobre o trabalho com literatura. Eu vou ter alguns vídeos, alguma série, vários vídeos, onde eu vou falar um pouco também de testemunhos, de como Deus tem falado com a gente, de como Deus tem nos colocado nesse trabalho. Eu quero passar isso para vocês. Estamos aqui na nossa base de apoio do projeto Programa de Apoio Evangelístico em Santa Cruz. A gente está aqui para isso, para trazer literatura para essa nação, para apoiar evangelistas e assim vai por diante. Bom, eu queria falar com vocês como Deus nos falou sobre, Deus nos deu uma palavra quando eu ainda estava no Paraguai, antes de sair do Paraguai para vir aqui para Bolívia. Na época eu estava muito envolvido com o trabalho de igreja, pastoreando e etc. E era isso que eu pensava que Deus tinha para mim, para o resto da vida. Eu estava falando de igreja, que é um trabalho maravilhoso, é um trabalho que a gente gosta e realmente é um abenço. Mas tem um ditado que diz o seguinte, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então a gente vai obedecendo o Senhor, fazendo não o que a gente gosta, mas o que Ele quer, qual é o propósito dEle para a nossa vida. Isso é o mais importante. E o interessante foi que nós estávamos lá no Paraguai, veio um pastor à minha casa. Esse pastor falou várias coisas, uma delas era que a gente ia sair do Paraguai para vir para cá. E esse pastor também falou o seguinte, que Deus ia colocar um trabalho nas nossas mãos, que a gente ia alcançar uma multidão, ia alcançar muita gente. E é que me impactou. Eu logo pensei em campanha, colocar aquelas tarimas, tarima em espanhol, colocar aquelas... aqui bancada, ai Jesus, fugiu agora a palavra. Mas você está lá em cima, aquele monte de gente, eu já imaginei isso aí, entendeu? E era um trabalho que eu admirava, eu via outros evangelistas, eu falei, ah, vou fazer Deus, vai me usar esse negócio aí, tá? E aí veio outro evangelista na minha casa, e ele traz uma palavra também, de que a gente ia sair do Paraguai, Deus ia levar para outro lugar, ia colocar um... ai, um troço aqui, ia colocar um trabalho na nossa mão. E, amados, o que aconteceu? A gente passou o tempo, a palavra começou a se cumprir, nós saímos do Paraguai, nós viemos para cá, para a Bolívia, chegou na Bolívia, eu estava um tempo na fronteira de oração, e um dia em oração, o Senhor me fala muito forte, eu vou te dar um trabalho, falou bem no meu coração, confirmando tudo aquilo que Ele já estava falando, eu vou te dar um trabalho, você vai alcançar milhares de pessoas. E a palavra foi o seguinte, cada vez que você olhar para mais longe, começar a trabalhar para mais longe, mais eu vou abençoar o trabalho perto de você. Foi bem assim, claro. Novamente, eu pensei que eram campanhas evangelísticas, e coisa e tal, e eu vim para Santa Cruz. Ah, antes de vir para Santa Cruz, eu fui em uma igreja, um pastor estava pregando, depois ele veio falar comigo, e Deus usa novamente ele para falar, para nos dar essa palavra. Moral da história, cheguei em Santa Cruz, o tempo passou, Deus começou a falar com a gente, e Ele começou a colocar material na nossa mão, uau, o sol chegou aqui. Começou a colocar material na nossa mão, e a gente começou a receber muito material, começamos a ir para a rua, evangelizar, e um dia eu estava na rua, e comecei a ver aquele povo, Deus já estava falando muito comigo, sobre a literatura, a palavra dele que chega, e Deus começou a falar isso comigo, olha, a minha palavra está chegando ao povo, dá uma olhada. E eu ia muitas vezes para uma praça, eu distribuía a literatura, e muitas vezes eu ficava parado, olhando aquele povo, lendo, e eu lia também, o que eu tinha distribuído, aquela palavra entrava no meu coração, e queimava no meu coração, teve momentos, teve vezes, que eu comecei a chorar ali na praça, e aquela palavra queimava no meu coração, e eu quebrantado, chorava diante do Senhor, e quando eu olhava para aquele povo, o Senhor falou, olha, do jeito que essa palavra tocou o teu coração, se eles derem a oportunidade, a palavra vai tocar o coração deles, faz a minha palavra chegar àquele povo, e amado, isso, Deus trabalhou muitas vezes assim comigo, e nós estamos vivendo esse cumprimento, a palavra chegando a milhares de vidas, e é isso aí, tá bom? E você, se você está fazendo esse trabalho, faça, se você não está fazendo esse trabalho, leve a palavra ao povo, que com certeza, a vitória é nossa, em nome de Jesus, tá bem? E um abraço, que Deus te abençoe.